E olha aqui, eu acabei de ganhar do caveira, hein? Mano, eu sou doido com isso e olha o que o cara me traz Caveira, malandro, olha aqui Pô, muito louco Olha aí, olha o caveira aí, ó Ah, esse é o cara, velho Então, essa aqui é a motinha do caveira, beleza? Veio pra gente trocar a pastilha dele, que acabou Mas já deparei com dois probleminhas aqui, a gente vai estar verificando Deixa eu ver se eu consigo firmar ela ali Beleza Olha a roda dele, ó Uma roda pesada Vamos aproveitar e vamos desmontar Troca de pastilha, mas é aquilo Bom, vamos aproveitar e vamos dar uma olhada nesse óleo aqui Pra ver o estado que ele está Beleza, gente? Estou aqui, ó Vai ser um reparo muito rápido Gente Olha aí a quantidade de óleo dele E ele me fala que estava com... sem freio Tudo bem que o óleo, como acabou a pinça, o pistão, ele abre, expande pra fora Aí o óleo desce Quando eu colocar a pinça nova eu vou voltar O óleo vai subir, só teria que completar Seria um serviço fácil demais Mas você tem que checar uma coisa Pela cor do óleo Vamos ver a qualidade de freio Que freio não, mas a lubrificação Peraí, deixa eu ver aqui Aqui, ó Vermelho Já era esse óleo Como eu já expliquei em uns vídeos anteriores O óleo, ele é... ele tem duas funções A frenagem, tá? Ele trabalha na frenagem E ele trabalha como lubrificante, tá? Ele vai manter a lubrificação de todo o sistema de pinça, pistão, pistonete aqui e tudo E nesse nível aqui, ó Ele já está na fase de estar estragando os pistonetes de freio E a pinça ali Deixa eu gritar o caveira Caveira Dá só um minutinho aí, por favor Dá só um time aí Vem ver aqui o negócio aqui Aqui dentro A questão não é de estar baixo A questão é isso aqui, ó É... Pera um pouquinho Pera um pouquinho Então, gente, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte Vamos soltar os dois parafusos aqui Sacar aqui Sacar esse parafuso Tirar o mangote aqui Ou flexível Cada um chama de uma forma Tá? Soltar aqui Dlinar todo esse óleo velho Fazer a limpeza no sistema completo Tô acostumado a trocar pastilha quando vem aqui Pra fazer troca Nesse nip aqui Acender a luz aqui Isso que melhora Não, não Comigo você só vai encontrar coisa inédita Olha, filha Olha, isso aqui dá para me usar mais um Uma pancão Aí o cara me traz uma pastilha assim, ó Olha essa daqui, ó Esse usou até o talo, mano Foi até o ferro E aí, gente Para voltar o pistãozinho da pinça Se utiliza com sargento Eu sempre uso esse Mas hoje teve que usar esse aqui, ó O recurso Porque a pinça já foi juteada Tá vendo, ó O último mecânico Voltou ela no porrete Na martelada aí Como que estragou o pistão Provavelmente ele deve ter rebarba dentro Deve ter machucado Por isso que ele não volta macio E é bem provável Porque ele não está retornando Que ele deve ter machucado aqui por dentro Por isso que a lona dele Aí ele conseguiu acabar com as pastilhas rápido demais Não fui eu que troquei Então não sei Mas comeu até o talo Eu já estou aqui, ó Há duas horas e meia Esperando a minha roda parar Antigamente ela não estava rodando Nem comigo acelerando ela Coitadinha Eu achando que minha moto Era pesada Porque eu não consegui empurrar ela Agora está tudo fazendo sentido Ó, o Maverick conseguiu fazer Um caldo grosso aí Com a sujeira só do rolamento da roda Cadê o pãozinho, já está aí? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.